Levi, Levi, o beijo da manhinha, Levi, beijo da manhinha, Levi, que beijo gostoso, de novo beijo da mamãe. Beijo, dê beijo pro pai, beijo pro pai, Levi, beijo do papai, eita que beijo gostoso, o papai disse que não quer não, beijo babado de boaça, dê beijo, Levi, beijo do papai, Levi, o beijo do pai, Levi, o Levi, Levi, beijo do papai, diga só mamãe, tô ocupado comendo boaça, neném, cadê o beijo do paiinho, Levi, o Levi, não, esse na boca não pode, beijo do papai, cadê, eita que beijo gostoso.